O Mundo Country veste Katia Modas, Avenida Brasil, entre T5 e T6, a gente já começa falando pra você da super novidade. Comprando à vista você tem 15% de desconto, mas se preferir pode dividir no crediário em até 8 vezes e também nos cartões em 10 vezes no preço da etiqueta. A gente já começa mostrando pra você, cowboy e calguel, essas camisetas que são um sucesso no Mundo Country. São as camisetas do modelo Muladeira, essa é feminina e tá um charme só. Faço questão de mostrar pra você também essa masculina marmorizada. São modelos super fantásticos que você vai encontrar aqui na Katia Modas. Calças jeans da marca Texas Bill, tudo muito conhecido no Mundo Country. Bolsas com franjas, botas de couro masculina e feminina. Vamos mostrar aqui, Fábio, esses modelos. Você gostou? Tem muito mais na Katia Modas. Isso aqui o Shop TV tá só te mostrando uma prévia. Olha esse modelo charme. Você pode usar com franja ou sem a franja. Duas em um. Cintos a partir de R$12,00. Esse daqui eu também quero até experimentar. Dá só uma olhada. A partir de R$12,00. É na Katia Modas o Mundo Country. Com promoção, com desconto, toda a qualidade que você merece no seu guarda-roupa. Katia Modas, Avenida Brasil, entre T5 e T6.